O deputado estadual Jailson Lima analisa os últimos detalhes para pedir a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A intenção do deputado é investigar um conjunto de indenizações que fazem parte do salário dos promotores e procuradores do Estado, que faz com que a remuneração passe do teto constitucional de R$ 26 mil. Outro ponto da CPI é a compra de um prédio pelo Ministério Público, no valor de R$ 123 milhões, com a dispensa da licitação. Segundo o deputado, esse valor poderia ter sido reduzido. O preço final desta obra é de quase R$ 6 mil por metro quadrado, R$ 5.890. Olha, esse é um preço que na luta não vai encontrar terreno nesse metro quadrado. Se você for na avenida em Camboriú, ao lado da avenida, é a mesma coisa. Nesse prédio por si só, poderia se economizar facilmente mais de R$ 60 milhões. Além de tudo, o Ministério Público não fez licitação. A lei de licitação é clara para os elementos públicos. Prefeito, governador, tribunal de justiça, tribunal de contas, Assembleia Legislativa, que é onde estamos nesse momento. Nessas circunstâncias, nós temos que fazer um processo de licitação, dando possibilidade para que todas as empresas participem. E ao participarem automaticamente, vencer quem apresentar o menor preço. Para instaurar a CPI, são necessárias 14 assinaturas dos deputados. Jailson Lima disse já ter 19. Ele deve protocolar a CPI ainda hoje na Assembleia Legislativa. Ontem, ele percorreu a bancada dos partidos para ver se conseguia mais algum apoio. Nós estamos visitando todas as bancadas. Para a gente ter uma CPI, temos que ter no mínimo 14 assinaturas. Nós temos 19. A 19ª eu não vou dizer qual é, porque entre o PMDB, PT e o PSOL dá 18. Eu percorri as bancadas do PSDB e do PP, que em princípio tinham fechado questão em não ter assinatura, mas tem deputados com vontade de assinar. E o PSDB, que é o partido governador, tomou posição de não assinar esta CPI. O que eu entendo faz parte do processo democrático. O deputado deve vir nesta sexta-feira à Brasília, pedir que o Conselho Nacional do Ministério Público também participe da CPI, que, de acordo com ele, será a primeira do Brasil a investigar o MP.